Olá, seja muito bem-vindo ao UFPR Notícias desta sexta-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Uma pesquisadora da UFPR teve um projeto aprovado no CAP Sprint, um programa institucional de internacionalização. Sua pesquisa será realizada em parceria com a Universidade da Flórida e a tecnologia é, mais uma vez, a grande aliada dos cientistas. Olhando assim, logo se percebe que este drone é um pouco diferente dos que vemos por aí. Maior e mais robusto, o Gator I possui seis motores e uma alta capacidade de voo. Mas esta não é a principal tecnologia deste equipamento. Aqui embaixo, no sistema de câmeras, está a principal fonte de informações que vai embasar a pesquisa da doutora Ana Paula Dallacorte, do Biofix, o Centro de Pesquisa em Biomassa e Carbono da UFPR. Ela teve o seu projeto de pesquisa aprovado pelo CAP Sprint e será recebida como pesquisadora visitante na Universidade da Flórida, instituição que criou o Gator I e todo o sistema de câmeras. Com elas, é possível criar um mapa 3D de uma floresta com informações como volume, biomassa, altura das árvores e até a saúde das folhas. Em apenas 15 minutos, o Gator I fornece informações que uma equipe de cientistas precisaria de alguns dias dentro da floresta para reunir. Se nossas equipes estivessem fazendo isso em campo, com certeza nós não conseguiríamos fazer toda a abrangência da área. Nós precisaríamos trabalhar com parcelas, apenas algumas parcelas da população e, portanto, não teríamos valores sensitários. E, por outro lado, nós levaríamos, com certeza, muito mais do que dois, três, talvez até mais do que isso, dias para fazer essas parcelas. São mais de 3 gigas de dados coletados por minuto. O professor Eben North será o supervisor da pesquisa na Universidade da Flórida. Os dados captados nas áreas de plantios florestais da Fazenda Experimental do Canguiri, da UFPR, servirão como base do estudo realizado pela professora Ana Paula nos seis meses que passará na Flórida. Bom, os sensores são especificamente LIDAR. Basicamente, LIDAR são láseres. E láseres são muito boas porque podem passar para a floresta e podem chegar em partes na floresta, por exemplo, no terreno, que não podem ver usando os mesmos óleos, porque podem passar por huecos pequenos. Então, esse drone agora está tirando 600 pontos por segundo. Então, ao final, a gente vai ter um bosque virtual, estrutural, usando os pontos de LIDAR. O Gator I realiza todo o trabalho de forma autônoma. O plano de voo é previamente programado e, rapidamente, os primeiros dados começam a surgir na tela. Após a coleta, os dados podem embasar anos de pesquisa. Se a gente coloca, por exemplo, vários sensores embutidos, embarcados num grande drone, e esses sensores têm capacidade de coletar informações e essas informações serem traduzidas ou se relacionarem com as informações que nós hoje coletamos em campo, nós vamos poder, no futuro, fazer inventários florestais de uma forma mais remota, sem a necessidade de as equipes terem um trabalho tão intenso no campo como se faz hoje. Então, o objetivo principal é garantir que a gente desenvolva tecnologia a partir das informações coletadas com esses sensores para que nós possamos reduzir o esforço de campo nos trabalhos de inventário florestal. O campus da UFPR no Litoral foi palco do 13º Ciência em Cena, um festival de divulgação científica através do teatro. Entre os dias 9 e 12 de setembro, o campus da UFPR Litoral em Caiobá, no município de Matinhos, recebeu uma programação especial. A 13ª edição do projeto Ciência em Cena aconteceu pela primeira vez no sul do Brasil e foi organizada pelo Laboratório Móvel de Educação Científica da UFPR Litoral. O foco do evento é trazer companhias de teatro estudantis de outras partes do Brasil. As peças trabalham com temas de divulgação científica. Alunos de Minas Gerais, Maranhão, Alagoas, Ponta Grossa e São Paulo se apresentaram e debateram as suas produções, trocando experiências com os estudantes da universidade. Assuntos relacionados à química, física, biologia e outras ciências foram abordadas de forma lúdica e recreativa, estimulando as crianças a descobrirem na prática o que aprendem em sala de aula. Semana quente, sexta-feira fria. O tempo ainda anda colocando a saúde de muita gente à prova. E se você quer saber como fica o tempo no fim de semana, confira na previsão do CIMEPAR. A sexta-feira começa com o sol entre as regiões oeste e sudoeste do Paraná. No centro-sul e leste, uma incursão de ventos que vem em direção ao continente provoca nebulosidade. Podem ocorrer chuvas entre a região metropolitana de Curitiba e as praias. No norte, o tempo segue caloroso. Em Palotina, a mínima é de 17 graus e máxima de 37. Em Matinhos, a máxima é de 27 graus e a mínima de 19 graus. No sábado, pode chover no sudoeste e leste do estado. Em Curitiba, a mínima é de 13 graus e máxima de 21. Em Pontal do Paraná, a mínima é de 16 e máxima de 22 graus. O domingo é de muito sol nas terras paranaenses. Em Toledo, a mínima é de 23 graus e máxima de 34. Máxima de 33 e mínima de 21 graus em Jandaia do Sul. Foi divulgado essa semana o Times Higher Education, que é um ranking mundial de universidades. A UFPR aparece como a 13ª instituição brasileira entre as mais bem posicionadas no ranking, que considera critérios como ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e posicionamento global. Na comparação com as duas edições anteriores, a UFPR subiu nove posições. Foi a 22ª brasileira em 2018 e agora a 16ª. No período, a UFPR mostrou aperfeiçoamento em todos os critérios avaliados pela THE. Ensino, pesquisa, citações, contribuição ao mercado e panorama internacional. O conceito que mais cresceu foi o de pesquisa, em que a nota passou de 5,3 em 2018 para 11,5 em 2020. Segundo a metodologia da THE, o indicador levanta volume, reputação, produtividade e capacidade de busca por fomento. O ranking completo está no site www.timeshighereducation.com. Já sabe o que fazer no seu fim de semana? Quem sabe a nossa agenda te dá uma mãozinha aí para uma boa dica de programação. Nesta sexta, o cantor e compositor curitibano João David Kluber se apresenta no paiol musical para lançar seu novo EP, chamado Cante Comigo Esse Refrão Clichê de Pop Farofa. O show acontece também no sábado e os ingressos custam R$ 5,10. No sábado, a produtora Asteroid promove o projeto TEA, uma iniciativa de artistas e produtoras mulheres para combater a violência contra a mulher. O evento vai contar com apresentações culturais e um encontro com profissionais das áreas jurídica, social e da saúde para debater sobre o tema. O objetivo é arrecadar itens para o alojamento da Casa da Mulher Brasileira. A iniciativa conta com o apoio do Projeto Pegaso, agência júnior dos cursos de comunicação da UFPR. E a dica de filme para o final de semana é Bacurau. A trama se passa em um futuro recente em um povoado no sertão de Pernambuco, chamado Bacurau. Após a morte de Dona Carmelita, uma moradora de 94 anos, os habitantes de Bacurau percebem que a cidade não consta mais em nenhum mapa. A classificação indicativa é 16 anos. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV pelas nossas redes sociais e também pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande a sua sugestão de reportagem, críticas e elogios, que, claro, são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto